O governo do presidente Bolsonaro está vivendo a sua primeira grande encrenca. A crise é de saúde pública, mas tem graves reflexos na economia. Ela vem de fora, mas pega o Brasil despreparado e pode ser magnificada se não tiver uma resposta adequada internamente. E a reação brasileira parece adequada na área da saúde, com planejamento, ainda falta ali algum dinheiro, algum ajuste, mas o planejamento da saúde inspira confiança, a mesma coisa não ocorre na seara econômica. O déficit fiscal dificulta essa reação emergencial do governo, mas há um outro déficit que complica ainda mais o processo, que é um déficit de liderança. No momento, há um jogo de empurra entre o executivo e o legislativo. O Rodrigo Maia, que noutros tempos posava de protagonista, agora se encolhe, cobra do governo medidas de curto prazo, acomoda em segundo plano as reformas estruturais e reage cenograficamente à irresponsabilidade fiscal dos seus pares, que foram capazes de detonar agora uma bomba de 20 bilhões de reais. O Paulo Guedes se mexe com atraso, promete intensificar as respostas em 48 horas e, simultaneamente, ele cobra do Congresso a retomada da agenda de reformas. Faz isso enviando uma lista de 19 projetos. Todo mundo sabe que esses 19 projetos estão lá. Mas, no momento de crise, o ministro poderia refinar a lista. Quem tem 19 prioridades não tem nenhuma. Então, ele sabe que o ano é eleitoral, sabe que não se vota nada depois do meio do ano. Então, ele precisa dizer, olha, aqui tem um, dois, três projetos que nós precisamos aprovar imediatamente. Imediatamente. Ele não faz isso. A crise exige uma combinação de medidas emergenciais e de reformas estruturais. A coordenação dessa encrenca toda é algo que exige uma liderança do presidente. O Bolsonaro não pode delegar isso. O presidente precisa ter duas ideias fixas. O que fazer para apagar esse incêndio e para onde caminhar depois que o problema emergencial estiver resolvido. Tudo isso precisa passar para o mercado, passar para as pessoas, é confiança. As pessoas precisam ter confiança. E hoje, quem olha para o Brasil não enxerga razões para ter confiança de que o país vai sair bem dessa crise. Então, acho que falta liderança e falta um refinamento, parar de brigar. Essa cenografia não resolve o problema. É sentar, ver o que precisa fazer e realizar.